Olá e bem-vindo a mais um Em Cena. Neste programa, meio a meio, nós vamos trazer um pouquinho mais de cultura e o cinema para uma discussão mais acadêmica. E no episódio de hoje, nós comentaremos a 90ª edição do Oscar, o Prêmio da Academia. O Oscar é uma premiação da indústria do cinema que é entregue anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. É uma das mais prestigiadas e famosas do mundo. No programa de hoje, a gente vai discutir as principais categorias, começando por Roteiro Adaptado. Estão concorrendo Me Chame Pelo Seu Nome, Artista do Desastre, Logan, A Grande Jogada e Mudbound. Eu não sei vocês, mas nessa categoria, eu quero que ganhe Me Chame Pelo Seu Nome. E eu acho que vai ganhar Me Chame Pelo Seu Nome. Eu discordo. Eu estou torcendo para Logan, porque até pela história de nunca um filme de super-herói ter sido indicado para um Oscar, né? E Roteiro Adaptado é uma baita de uma categoria, né? Mas eu também acho que Me Chame Pelo Seu Nome vai acabar ganhando. É, foi um filme que foi brilhantemente adaptado, né? Tem uma fotografia muito boa. Soube parar um pouco antes do final do livro, né? E eu acho que ele contou, o James Ivory soube contar a história de uma forma incrível. É. Me Chame Pelo Seu Nome é um dos meus favoritos do ano, mas... O Artista do Desastre, para mim, também foi genial. Eu acho que se ele ganhar também vai ser muito, muito merecido. Eu concordo que Me Chame Pelo Seu Nome merece ganhar. Eu acho um grande filme, muito bem escrito, né? Personagens muito bem escritos, muito bem adaptados. Mas eu também estou torcendo para Logan, porque eu acho que seria algo muito inusitado. Mas também não vou ficar descontente se Me Chame Pelo Seu Nome ganhar, porque também é um filme que merece, é muito bem escrito em termos de roteiro. Bom, agora a gente vai falar um pouco a respeito da categoria de melhor montagem. A montagem é o processo que acontece depois que as imagens são gravadas e ocorre todo aquele procedimento de junção de planos e cortes e tudo mais, a criação da linguagem do filme. E os indicados à categoria de melhor montagem são Baby Driver em Ritmo de Fuga, Dunkirk, Eu, Tônia, A Forma d'Água e Três Anúncios para um Crime. E, na minha opinião, o filme que eu mais gostei e que eu acho que merece ganhar essa categoria é Baby Driver. Não sei vocês. Baby Driver! Baby Driver, com certeza! Eu achei que foi um filme muito bem montado. A junção dos planos ali é feita em forma magistral, eu achei incrível, né? As cenas de corrida e tudo mais, é tudo muito bem... Sem contar que é sincronizado com a música, né? Com a música, tem um ritmo, né? Tudo isso é muito bem pensado. Exatamente! Sim, porque foi feito em tempo real, né? Enquanto eles gravavam as cenas, a montagem foi feita, toda a edição, então eu acho que isso merece um mérito enorme. A gente explicou no primeiro episódio do podcast sobre Baby Driver de que forma ele foi feito. Eu também concordo com vocês, eu acho que ele vai ganhar e eu quero que ele ganhe porque revolucionou a forma de contar a história no cinema, né? Ele foi editado ao mesmo tempo em que ele era gravado para tudo ser sincronizado com a trilha sonora. Então eu acho que merece muito porque fez história. É algo que eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que o Tarantino já vinha fazendo isso muito com a música, né? De tentar sincronizar os filmes, as cenas eram todas sincronizadas, mas eu acho que Baby Driver fez isso de maneira genial, assim. Então eu acho que merece. Eu achei que a Itônia também foi muito bem. Se ganhar a Itônia eu vou ficar feliz também porque é muito bem editado, né? Os cortes, enfim. Eles tiveram umas sacadas muito boas nos cortes. É muito criativo, a edição do Itônia é muito criativa. Eu tive a impressão de que enquanto o diretor ali estava comandando aquela cena ali, ele já estava pensando na edição de uma forma meio que tomando referências como Scorsese, Tarantino, esses caras que fazem mesmo as cenas casadas com músicas, né? Até as próprias movimentações de câmeras têm ritmo, né? Sim. Então eu acho... E Baby Driver traz vários planos sequência, né? A própria cena de abertura ali foi muito bem dirigida, né? A gente tem disponível na internet a cena de ensaio e, nossa, vê a cena final ali tudo sincronizado, ele... O diálogo do personagem principal com a música de fundo, enfim, eu acho que com certeza leva. Acaba quase virando um musical, né? As cenas de corrida ali, você... Nossa, é tudo sincronizado com a situação. Sim, a música ela se torna ali como um narrador também. É, quase um personagem. A categoria de melhor canção original nomeia filmes que tem uma música específica que se destaca no filme. Nesse ano, os indicados são a canção Mighty River, de Mudbound, The Mystery of Love, de Me Chame Pelo Seu Nome, Remember Me, de Viva, A Vida é Uma Festa, Stand Up for Something, de Marshall, e This Is Me, de O Rei do Show. Eu quero que ganhe The Mystery of Love porque eu adoro... A Chame Pelo Seu Nome é muito paixão, assim, nesse ano. Apesar de eu amar Mystery of Love, eu tô torcendo pra This Is Me e eu acho que vai ganhar porque, não sei, analisando as outras premiações, né? É, ela que levou todos os prêmios. Eu acho que Remember Me, de Coco, né? De Viva, também merece bastante. Merece, é linda a música também. É, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa apaixonada por musicais, mas eu quero que This Is Me, de O Rei do Show, ganhe, porque no filme ela é... Todas as músicas são incríveis. Sim, todas as músicas são incríveis no filme, mas ali, em O Rei do Show, ela é posta de uma maneira... é um momento super vulnerável. Você arrepia. Que você arrepia assistindo, assim, só de lembrar agora eu já tô... Mas eu quero muito que ganhe This Is Me e eu acho que vai vencer, sim. E traz também, This Is Me também traz uma mensagem bastante... Empoderadora. Exatamente, né? Que fala de aceitação, enfim, de várias questões necessárias, assim, hoje em dia, né, atualmente? Importante. Eu concordo, eu acho, eu prefiro, eu quero que ganhe This Is Me, de O Rei do Show. Eu acho que é o que o Douglas tava falando, é uma música que te arrepia. Eu acho que quando um filme consegue te arrepiar, eu acho que quando provoca esse tipo de emoção em você, é muito mais difícil do que te fazer chorar, sabe? Se você, pra você fazer o seu espectador chorar, você puxa as cordinhas certas ali, constrói uma atmosfera e ele chora. Mas eu acho que quando um filme faz você arrepiar, é uma outra história, é um pouco mais difícil. Então, como vocês comentaram, todas as músicas do filme são muito boas e o filme, de fato, arrepia muito. Mas This Is Me, eu acho que é a que eu quero que ganhe, é a que eu acho que vai ganhar também. Eu acho também, com certeza. E partindo pra trilha sonora original, que é uma categoria onde premiam não só a trilha musicada do filme, ela premia exclusivamente as músicas que foram feitas para o filme, então, por exemplo, Baby Driver não pode concorrer nessa categoria porque ele utiliza músicas que já foram criadas antes, não foi feita especificamente para o filme. Mas em trilha sonora original, também junto, ele engloba o conjunto de sons construídos na atmosfera do filme. E nessa categoria, os indicados são Dunkirk, A Forma da Água, Trama Fantasma, Star Wars, Os Últimos Jedi e Três Anúncios para um Crime. Dunkirk! De longe, de longe, Dunkirk, eu quero que ganhe. Mas eu gostei muito de Star Wars também, né? Sempre Star Wars tem uma trilha fenomenal, mas eu acho que Dunkirk é a coisa que mais marca no filme inteiro, é aquela trilha presente, forte, ela carrega o filme, assim, sabe? Então, eu acho que, embora A Forma da Água já tenha ganhado alguns prêmios nessa categoria, eu tô torcendo muito que Dunkirk realmente... Eu quero e eu acho que Dunkirk vai levar o prêmio de trilha sonora original. Até porque o filme quase não tem falas, ele é todo baseado na experiência da música no filme, né? Toda a tensão das cenas é um filme de ação, todas as tensões são criadas em cima da trilha sonora. Então, eu acho que as chances de levar ele são imensas. É, eu acho que é uma briga de gigantes aí, né? A gente tem três grandes compositores. O John Williams, que é o compositor mais indicado ao Oscar na história do cinema. Vivo, né? Vivo, né? Porque ele foi indicado 51 vezes, isso é muita coisa. Ele só perde pro Walt Disney, né? Que tem 59 indicações. Exato. E assim, ele compôs muitas trilhas grandiosas, clássicos do cinema que a gente conhece. Tubarão, ET, o próprio Star Wars, a Indiana Jones, enfim, vários. Mas a gente tem também o Hans Zimmer, de Dunkirk, e o Alexander Desplat, de A Forma d'Água. São três que já ganhou. Eu gostaria que Dunkirk ganhasse, eu acho que não seria injusto, mas pra essa categoria eu acho que eu vou apostar no Alexander Desplat. Vamos então agora pra categoria de melhor ator coadjuvante. Essa é a categoria que indica atores que não tiveram papel principal de ator protagonista do filme. Os indicados são Willem Dafoe, por Projeto Flórida, Woody Harrison, por Três Anúncios, Richard Jenkins, por A Forma d'Água, Christopher Plummer, por Todo Dinheiro do Mundo, e Sam Rockwell, por Três Anúncios de Um Crime. Eu acredito que o Sam Rockwell vai ganhar, porque ele já recebeu. Ele tá ganhando todos, né? Ele já tá acumulando estatutos. Eu já acho interessante ter mais de uma nomeação pra um mesmo filme, né? Sim. Que no caso, tanto o Sam quanto o Woody, os dois são de Três Anúncios para um Filme, é ótimo. Três Anúncios para um Crime. Que na verdade, realmente, além do roteiro ser criativo, o forte desse filme são as atuações. Então eu achei merecidas essas duas indicações pra eles, mas eu realmente acho que o Sam vai acabar levando. Ganharam, né? Melhor elenco ali, então o forte mesmo, no SEG Awards 2018. Mas eu tô torcendo pro Richard Jenkins, de A Forma d'Água, porque eu acho que ele foi muito bem, ele tá muito engraçadinho. Eu gosto muito dele, né? Ele é um ótimo. Ele é. Eu não vi ainda Três Anúncios para um Crime, mas eu acho que vai levar também o Sam Rockwell, por causa dessa coleção de estatuetas que ele tá fazendo, né? Ele já tá acumulando. Tricks Choice, SEG Awards, ele tá levando tudo. Mas eu queria muito que o Richard Jenkins, assim como a Gabi falou, de A Forma d'Água vença, porque o papel dele ali... É demais! É demais! Então eu quero muito que ele vença. E na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, né? Que é a mesma categoria que o Matheus explicou, mas no caso só para mulheres, as indicadas são... Quem que você quer que ganhe? Olha, eu quero que ganhe a Alison Jenny e eu acho que ela vai ganhar, porque ela tá aí também pegando todos os Oscars dessa categoria desse ano e eu acho que a atuação dela em Eutônia é sensacional. Eu tô muito dividida. O meu cérebro diz Alison Jenny e o meu coração diz Laura Metcalfe. Eu achei ela incrível em Lady Bird, de verdade. Eu também gostei muito dela. Ela foi a minha favorita. Mas eu acho mesmo que a Alison foi além ali. É, eu acho que a Alison vai levar também, até porque ela tá levando tudo, assim como o Sam Rockwell. Mas eu quero muito que a Laura Metcalfe vença, porque... Ela é incrível! Ela tá espetacular e ela tem umas cenas dramáticas, ela toca muito bem. Mas a Alison Jenny tá indo muito bem também e a Eutônia ela faz um papel espetacular. Eu aposto na Alison Jenny e eu acho que ela vai, assim, eu quero que ela ganhe. É muito, eu gostei muito da interpretação dela em A Eutônia, incrível, uma atriz assim, é engraçado porque ela... É uma personagem feita pra gente não gostar, né? Exatamente. E, assim, é incrível como você, de alguma forma, você se identifica com ela ali. E eu acho, assim, ela aparece nos festivais e tudo mais, mas ela não aparenta ser aquela personagem que ela tá interpretando. E eu achei que a transformação que ela foi capaz de realizar ali foi algo genial da parte dela. E dar vida a alguém que existe no cinema é muito difícil, né? Você tem que estudar a pessoa, sabe? Estudar os trejeitos, enfim. Enfim, então eu acho que isso deve ser levado em consideração, acho que a Alison merece mesmo esse prêmio. É, tenho certeza que ela vai vencer, até porque o Oscar sempre acaba preferindo por atuações que são baseadas em pessoas reais, né? É, biográficas, né? Biográficas, então eu tenho certeza que ela vai acabar levando. E também se contar todos os outros prêmios que ela levou. Eu acho que vai ser só mais um, ela vai acumular mais um. Bom, e agora vamos fazer uma pausa e já voltamos com as categorias mais principais de todas, melhor ator, melhor filme, roteiro. Bom, e agora vamos fazer uma pausa. Bom, e agora vamos fazer uma pausa. E pra gente voltar essa categoria em ritmo de festa, vamos às melhores animações, que são premiadas nessa categoria, animações de longa metragem, porque também tem animação curta metragem. E nessa categoria estão concorrendo Viva a Vida é uma Festa, O Poderoso Chefinho, The Bridgewiner, O Touro Ferdinando e Com Amor Van Gogh, né? Que foi um filme que foi pintado do início ao fim, à mão, por 100 artistas, no estilo de Van Gogh, né? Um biográfico. Incrível, né? O primeiro filme já feito, né? Que as imagens são feitas, mesmo que foram pintadas telas, né? Não me lembro quantas telas, acho que são... Sim, eles filmaram o filme. E depois só frame, frame, pintando no estilo do Van Gogh. Então é, e eu acho que nessa categoria... Mas não vai ganhar, né, gente? É muito triste isso, mas... Eu, sinceramente, eu acho que ele vai ganhar, mas eu queria que ganhasse Viva. Viva vai ganhar. Eu acho que Viva vai ganhar, porque é muito difícil você concorrer com o lobby da Pixar, da Disney, no Oscar. E, sinceramente, Viva foi um dos melhores filmes da Pixar dos últimos anos. É lindo, é muito bem feito. Ele sai do eixo Estados Unidos, o que eu acho muito interessante, né? Apresenta uma cultura diferente. Porque ele mostra ali o Dia dos Mortos no México, né? E todos nós conversamos muito. Lindo, é lindo. E mostram vários pontos da cultura que muita gente não conhece, né? Então foi bom que apresentar também esse povo. É, eu acho que se a gente levar em consideração todo o trabalho que eles tiveram com essa animação com o amor Van Gogh, me faz lembrar o filme do Richard Linklater, né? O Boyhood, que eles gravaram em 12 anos o filme, teve todo um trabalho, o filme também não ganhou. Tem um expectativo enorme pra ganhar. Ai, mas decepção esse filme. É, seria assim... Não, eu gostei muito do filme. Eu até tava torcendo pra ganhar, justamente por causa, nossa, quanto tanto trabalho que eles tiveram pra fazer. É, mas esforço e resultado são coisas incríveis. Eu achei que o resultado foi bom, né? Mas, assim, eu gostei bastante, eu gostei bastante. Eu achei o Boyhood um tédio. Eu também, obrigada. Não acontece nada. E eles não comentaram o shampoo, porque aquele pessoal não já dava o cabelo, gente. Horrível. 12 anos gravando, não podiam comprar shampoo. Eu gostei muito. Enfim. É, mas eu acho que aí vai ser o mesmo caso, né, praticamente. É uma animação que deu muito trabalho, mas que não vai ganhar, porque... É Pixar e Disney. E é uma animação muito boa. Muito. Viva, né? Eu queria muito que Viva ganhasse, mas... Eu acho que... Estou colocando minhas apostas em Comer Van Gogh. Eu vou apostar. Inovador, assim. E ser biográfico, ó. Porque eu tenho que gostar de ser biográfico. Eu vou de viva. E na categoria de Melhor Ator, nós temos... Timothy Chalamet, de Me Chame Pelo Seu Nome. Daniel Day-Lewis, de Trama Fantasma. Daniel Kaluuya, de Coca. Gary Oldman, de O Destino de Uma Nação. Denzel Washington, de Roman J. Israel Esquire. Eu sou sempre, para o resto da humanidade, Timothy Chalamet. Porque a atuação dele em Me Chame Pelo Seu Nome é sensacional. É tocante, né? É. É um personagem... Mas a gente sabe aí que a probabilidade é que o Gary Oldman ganhe, né? Ele que deu viva ao Churchill no filme. E eu acho que a atuação dele é muito boa, merece. Mas entra naquela questão que eu acho que... Atuar sutilmente é mais difícil do que... Fazer um drama, né? Exatamente. Eu acho que o Timothy passa mais emoção com menos. E por isso eu acho que ele merece. Você transmitir o que você está querendo dizer sem dizer nada, né? É muito mais difícil. A interpretação do Timothy Chalamet não se restringe só à atuação dele no filme. Porque ele é muito talentoso não só para interpretar. Então a gente vê que ele fala mais de uma língua. Ele aprendeu italiano. E tocar piano, né? Exato. E é uma... Inclusive na cena... Ele que tem 22 anos. Tem uma cena em que ele está tocando piano. Aí entra um personagem na sala, conversa com ele. O personagem sai, ele muda de música, toca outra música. Aí o personagem entra de novo, ele está tocando... Sabe? Então ele tem que ter muita habilidade, inclusive musical. Ele é muito versátil, né? E é um plano sequência essa cena. É, não tem corte. Então é muito difícil. Qualquer outro diretor usaria alguma técnica ali para... Para esconder alguma artimânia. Mostraria só a mão, enfim. Mas ele não. A gente vê que é ele que está tocando ali. E é uma coisa muito difícil de se fazer. Mas eu também acho que o Gary Olden não vai ganhar. Vai levar fácil essa daí. Ele já levou o SEG. Já levou o Golden Globe. E eu acho que vai merecer. Porque... Assim... Ele tem muita maquiagem. É, então. O filme ele está muito bem. Ele tem muita maquiagem. Mas ainda assim, ele não deixa que a maquiagem interprete por ele. Eu acho que eu tive essa impressão assim. E eu também vi uma entrevista de um ator dizendo que a partir do momento que você tem tanta maquiagem, todas as expressões que você faz tem que ser o dobro, exatamente. É muito mais difícil você ter dimensão. Não é desmerecido ele ganhar. Eu não estou torcendo para ele, estou torcendo para o Timothy, mas eu acho que não vai ser... Não, não, não. Não vai ser errado, né? Vai ser legal, mas eu acho que o Gary Olden não, com certeza, vai levar. É, mas é uma... Olha ele aqui, ó. É, mas é uma categoria cheia de gigantes também. O Daniel Kaluuya em cor, eu achei ele em ver. Sim, ele está muito bem, sabe? Então, vai ser uma categoria que vai dar uma dorzinha no coração da gente ver que quatro ali vão perder, né? Porque são cinco indicados. Exatamente. E também vale lembrar que a primeira indicação do Timothy ao Oscar, ele é um ator tão jovem, tem tanto a oferecer ainda, né? É, mas eu costumo não gostar desse pensamento. Eu acho que a atuação é aquela coisa de cada filme é um filme, não importa se ganhou no passado, se vai ganhar, se não sei o que, enfim. Eu acho que às vezes o Oscar... Não gosto desse pensamento, mas eu entendo você, ele tem muito pela frente. Eu acho que às vezes o Oscar usa isso como justificativa e acaba não sabendo reconhecer talentos na hora certa. Então, eu acho que ele fez muito isso, não só com atores, mas com diretores. Então, por exemplo, Martin Scorsese, o cara dirigiu Taxi Driver, Bons Companheiros, Tony Indomável e ganhou o Oscar por Os Infiltrados. Então, tipo, é quase um tapa na cara. A academia mostra constantemente que ela não sabe reconhecer os talentos, não é certo? Não, era certo. Então, é, eu acho que isso é um problema. É. E na categoria de Melhor Atriz, a gente tem concorrendo a Sally Hawkins por A Forma d'Água, Francis McDormand por Três Anúncios Para Um Crime, Margot Robbie por Eutônia, Saoirse Ronan por Lady Bird e Mary Striep por The Post. Quem que você acha que ganha? Eu tô torcendo pra Saoirse, porque eu amo Lady Bird, então tudo que tá concorrendo eu tô torcendo. Ai. E, mas eu acho que a Francis ganha, porque ela tem ganhado todos os prêmios. É, eu concordo, eu tô torcendo muito pra Saoirse, ela é uma atriz que eu gosto muito há anos, assim, e a terceira indicação dela, o Oscar, ela não levou nenhuma até agora. Desde Brooklyn, ela já tava sem ganha, pelo amor de Deus. Desde Brooklyn, ela já tava merecendo muito, né, e Lady Bird é o meu filme queridinho dessa temporada, e eu quero muito que ganhe, que ela ganhe, e ela ganhou até o Critics' Choice, né? E ganhou também o Golden Globe, o Golden Globe, pra, no caso, era só pra comédia ou musical. Oh, hi! Não tava concorrendo com a Francis, que acabou ganhando melhores na categoria de drama. Mas eu acho que a Francis é um level, eu também acho. É complicado que ele deixa a gente nesse limbo, né? Exatamente. Então ele, ao mesmo tempo que ele dá premiações pra comédia, ele dá pra drama, e a gente fica, nossa, meu Deus, os dois ganharam, e agora? Sim. Mas, eu acho que, assim, é outra categoria que também tá cheia de grandes interpretações. A gente tem a Mary Striep, né? É, mas a Mary Striep não vai ganhar, mas todo ano ela tá sempre indicada. Exato, porque ela é a queridinha do Oscar. E tá sempre ali, né? Tá sempre ali, mas, mais uma vez, a Mary Striep interpreta um personagem biográfico. Biográfico. Mas não acho. O Oscar tende sempre a... Tende sempre! Eu adoro esse tipo de coisa. Sim, realmente. Geralmente. Ele tende a cair pros personagens que retratam alguém que já viveu. Mas, mesmo eles tendendo a esse resultado, eu acho que ela não vai levar dessa vez. Não vai. Eu tô torcendo pra aqui, não. Olha, eu acho que vai ser a Frances, mas eu tô torcendo pra Margot. Eu tô aqui sozinha nesse grupo, mas eu acho que a Margot fez um papel fenomenal, dando vida à Tônia. Eu acho que o filme é maravilhoso. A gente não tá acostumado a ver a Margot por esse ângulo mais dramático e ela foi muito, muito bem. De novo, ela tá dando vida a alguém que já existiu, então ela teve que estudar, ela aprendeu a patinar pra fazer esse filme. Eu acho que ela merece muito. Eu achei que a Frances foi bem no filme, mas eu acho que a gente vê ela na vida real e vê ela no filme não é tão diferente. Eu não gosto muito quando isso acontece. Eu gosto quando tem essa mudança. Tipo a Alice ou Jenny. Ela muda todo o semblante dela atuando. E eu não vejo isso na Frances, então eu espero que ela não ganhe, mas eu acho que ela vai ganhar. Eu tava torcendo pra Sorcha também. Mas eu acho que a Frances vai acabar ganhando também. Pelo acúmulo de prêmios, né? Dos grandes prêmios. E do SEG também. Então eu acho que não vai ter... A Sally Hawkins tá bem... Ela tá incrível. Ela não fala no filme. Ela não tem... Ela interpreta uma muda, eu acho que... Surda, no caso. Muda. Ela não é surda. Ela não é surda. Não, não. Ela só muda. E ela tem que passar ali tudo através de expressão facial, linguagem de sinais, então... É sutil. E ela é sutil, mas ainda assim ela faz muito bem. O personagem dela é dramático e ele... Muitos atores se apoiam nos diálogos, né, pra conseguir levar o filme. Uma pessoa que consegue fazer o filme todo e sem falar. E ela não chora, ela não tem cena que chora. Ela não tem aquela cena super damástica de se jogar no chão, sai rolando. Não. O personagem dela é muito mais contido, né? E eu acho que ela merece muito. Ela só muda passar o tempo do personagem dela. Essas categorias de melhor ator e melhor atriz são sempre muito difíceis. É muito subjetivo também. Eu acho que todas elas merecem muito estar ali, sabe? A própria Margot Robbie, que a Flávia falou, a gente já viu ela em O Lobo de Wall Street, eu achei... Embora bem... Incrível! Não, é... Ela tava ali com a adjuvante, né, de certa forma, mas eu achei que ela... O Scorsese descobriu o talento dela de uma forma assim. E aí ela já veio no White Tônia, no White Tônia, mostrando mesmo como protagonista aquilo que ela sabe fazer. É que muita gente também conheceu ela por... Esquadrão Clicida. Esquadrão Clicida, né? Que é super comercial, aquele filme que a gente... Blockbuster, né? Enfim, e daí ela foi criticada, eu não acho que é uma referência assim. Eu sei, mas muitas pessoas... Eu já conheci ela de O Lobo de Wall Street, mas enfim... Tem gente que conhece a Margot ali, principalmente por conta da... Da Ivy King. E agora vamos pra categoria de melhor roteiro original. O roteiro original, ele é a espinha dorsal do filme. Então ele é a sua história ali, escrita. Então você tem que dar vida a personagens, dar vida... Construir toda uma narrativa, no papel, antes de você passar ela pro set e começar a gravar. Os indicados dessa categoria são Doentes de Amor, Corra, Lady Bird, A Hora de Voar, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime. Lady Bird, por favor. Eu sou um bom time Lady Bird. Muito sozinha. Eu acho que Lady Bird merece bastante. Mas eu gosto muito de Doentes... Como é o nome de português? Doentes de Amor. Gente, não conheço o nome em português. Doentes de Amor. É muito bom esse filme. O nome é péssimo, né? Por que eles traduzem esses filmes assim? É um filme muito criativo, eu acho. E ele não recebeu atenção nenhuma o ano inteiro. Acabou ganhando, né? No Critics. Ganhou a melhor comédia. Mas é um filme muito... É mesmo original, entendeu? Embora Lady Bird também mereça, enfim. É, eu tô torcendo a gente pra Lady Bird. Mas eu acho que quem vai acabar ganhando é A Forma da Água, porque... É, com certeza. Tá levando... Eu acho que A Forma da Água também merece. É de cor. Corra merece. Corra merece. Mas vamos lembrar que A Forma da Água tem três indicações nessa temporada. É quase em La La Land. É o filme com o maior número de indicações nessa temporada. E a gente viu aí com La La Land, né? O rumo que tomou. Sim. Mas eu tô torcendo muito pra Lady Bird, é o meu xodózinho. Mas La La Land não ganhou. Não, não ganhou. Não ganhou. Não, eu acho... Por isso que eu acho que de todas as três, eu acho difícil que A Forma da Água ganhe essa. Eu acho que vai ser Lady Bird. Espero. Espero. Não seria injusto. Eu acho que desses aí... Eu não assisti três anúncios para um crime ainda. Mas eu acho que desses cinco que foram indicados, eu acho que os que mais eu ficaria chateado se não ganhasse, seria Corra, Lady Bird e A Forma da Água. Quase todos, né? Viver chateado. É, quase. É, pensando bem. Mas assim, Corra, eu gostei muito do filme. Muito mesmo. Achei muito bem escrito. O Jordan Peele, né? É o primeiro filme da temporada que saiu, né? Saiu logo no comecinho de 2017. E assim... E ele é iniciante, né? Ele é iniciante como diretor. A gente conhecia ele pelo Key & Peele, né? Que era um programa de comédia ali, um stand-up. E ele já pegou logo um terror pra dirigir, pra escrever e ele... Ele fez brincando, assim, pra treinar a escrita de roteiro, né? Exato. E ele coloca elementos... Ele mostrou pra gente que se a gente pegar um comediante pra fazer um filme de terror, pode dar muito certo, sabe? Eu acho que ele coloca elementos de comédia ali e sátira, né? No roteiro dele, que é... Eu gostei muito do filme. Eu, se eu tivesse que escolher ali, entre a forma d'água, corra e Lady Bird, eu iria pra corra. E... É... Mas eu acho que a forma d'água vai acabar ganhando. Eu tô treinando pra Lady Bird. Todas as categorias. Eu tô tendenciosa. Eu não consigo, eu não consigo. Mas eu acho que não leva. E na categoria de melhor direção, aí temos uma categoria que tá trazendo polêmica no circuito de premiações, né? Temos concorrendo Christopher Nolan por Dunkirk, Jordan Peele por Corra, Greta Gerwig por Lady Bird, Paul Thomas Anderson por A Trama Fantasma e Guilherme Del Toro por A Forma d'água. É uma categoria em que apenas cinco mulheres concorreram até agora, de 90 edições. E apenas uma venceu, né? Que foi a... Catherine Pidgellow, do Guerra ao Terror. E também o Jordan Peele. O Jordan Peele é o quinto negro a concorrer nessa categoria, né? Então tá trazendo aí uma polêmica de representatividade. Será que deve ser... Deve ganhar pra trazer representatividade ao Oscar ou deve ganhar por merecimento? É, a mesma nomeação também já levantou essa questão, né? Eles... Eu acho que a... O Hollywood tá muito atacando hoje em dia, né? Então, será que eles fizeram isso por merecimento? Ou enfim... Várias pessoas levantaram essa questão. Eu acho que foram merecidos, sim. Foram muito merecidos. Eu tô torcendo pra Greta Gerwig, Lady Bird. Eu acho que ela mereceu, né? E eu... Mais uma vez, é o filme que eu mais gostei na temporada. E tem vídeos dela dirigindo, né? Tem vídeos dela dirigindo, né? A gente vê que é um jeito totalmente diferente. Sim, é um jeito muito único e ela... Cara, Guilherme é o esquadrão Lady Bird aqui, ó. Esquadrão Passarinha. Mas eu tô, assim, achando que... Guilherme, né? Vai acabar levando. Ah, eu também acho. Eu tô torcendo pra ele. Eu queria muito que o Luca Guadagninho tivesse sido indicado, que é o diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, né? Fiquei triste, mas... Muita gente ficou surpresa pelo Steven Spielberg não ter sido indicado por The Post, né? Eu acho que não custava nada indicar, porque eles podem indicar 10 pessoas. Por que indicar só 5 quando você pode indicar 10 e você teve mais indicações a melhor filme? Eu acho curioso também... Isso me deixa um pouco desapontado. O filme ter sido indicado pra melhor filme, mas e o diretor não. Isso aconteceu com Me Chame Pelo Seu Nome e também 3 anúncios para um crime que também não foi indicado. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que o filme não se faça assim, né? Acaba deixando uma... É estranho. É meio tendencioso, né? Tipo, uau... Como é que o melhor filme não é feito pelo melhor diretor, de certa forma, né? Isso é muito esquisito. Assim, eu acho que desses 5, o piorzinho ali é o Nolan, né? Nos filmes aqui, eu acho. Eu acho. Mas são todos grandes diretores, assim. Também é outra briga gigante. A Greta Garmin dirigindo também. Foi o primeiro filme que ela dirigiu sozinha, né? Um trabalho incrível. O Paul Thomas Anderson também é um grande diretor. A gente já viu em outros filmes dele, né? Guilherme Del Toro, clássico, Labirinto do Fauno. Ele fez um trabalho, assim, sinistro. Eu acho que ele até traz alguns elementos desse filme pra cá. Traz, sim. O Jordan Peele, como estreante. Que trabalho incrível. Eu até comentei... Ele e a Greta, como estreante, estão se saindo muito bem nessa edição. Sim, incrível. Eu até comentei, né? Quando eu assisti o filme, a primeira cena. Quando o filme sai de uma tela toda preta, né? E dá o primeiro plano ali. Ele faz um plano sequência com inversão de eixo. Um negócio todo complexo ali. Me pareceu muito bem ensaiado, assim, sabe? A abertura de A Forma d'Água também é muito bonita. Ela começa toda imersa. Toda submersa na água. E a personagem principal, que é feita pela Sally Hawkins, ela começa a descer dormindo. E tudo se posiciona e a água some, né? Foi um trabalho de direção muito bem feito também. Pós-produção muito bem feito. É. Eu vou apostar que o Guilherme Del Toro vai levar. Ah, ele vai levar. Mas vocês comentaram a respeito dessa questão de representatividade. Eu também acho que não. Acho que foi por merecimento mesmo. Todos eles merecem estar aqui. Se entrasse nessa questão de representatividade, até entraria um pouco na crítica que o Jordan Peele faz em Corra. Que é você tratar as pessoas de forma diferente, justamente pela posição social em que elas estão. Meu medo é esse, que acabe... A indicação da Greta, por exemplo, ela não tinha sido indicada no Golden Globes. E falou, ah... E todo mundo questionou, né? Todo mundo questionou por que ela não foi indicada. E o meu medo foi ela ser indicada por causa disso, não por merecimento. Mas eu acho que ela merece muito. Eu acho. Eu espero que os votantes da academia... E mesmo que ela tenha sido indicada por isso, o simples fato de outras mulheres verem uma mulher lá, elas vão falar, nossa, eu consigo chegar lá. E elas vão correr atrás do sonho dela. Vamos aí sendo a Juliana Zooli também, que dirigiu um belíssimo documentário. First They Killed My Father, né? Que não foi indicada. Na verdade, é um filme estrangeiro, na verdade, seria indicado. É um filme do Camboja, se não me engano. Esse... O... A animação aqui, que... Como que é? The Bread Winner, também é dela. Esse filme também é dela. Então... Ela tá lá. De alguma forma, ela tá ali, né? Sim. Eu vou apostar no Guilherme Doutoro mesmo, acho que ele vai levar. Mas eu também gostei muito do Jordan Peele. Muito mesmo. Achei ele um grandíssimo diretor como estreante. E acho que ele merecia levar. Se ele ganhasse, eu ia ficar muito feliz. Bom, e pra finalizar, né? A gente vai falar sobre o melhor filme, que foram indicados Me Chame Pelo Seu Nome, O Destino de Uma Nação, Dunkirk, Corra, Lady Bird, A Trama Fantasma, The Post, A Guerra Secreta, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime. Bom, eu nem preciso falar pra quem eu tô torcendo, né? Team Lady Bird pra sempre. Team Lady Bird, passaria. Mas eu acho que a Forma da Água vai acabar levando essa. É, eu concordo com você. É um filme muito bonito. Sim, é bem merecido. Também tem Três Anúncios para um Crime que também ganhou, né? Mas eu não saiba. Mas eu acho difícil o Três Anúncios para um Crime levar. Eu espero muito que não ganhe, porque eu acho que não merece. Eu acho que não ganhe, até porque não foi indicado pra melhor direção. Sim. Eu acho muito difícil. Isso é uma coisa... É, se bem que na verdade o Moonlight, que levou ano passado, tinha sido... Só ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. É. Não levou direção também, que eu também, eu acho assim... Também não foi indicado. Foi indicado. Não, assim, ele foi indicado, só que ele não levou o melhor diretor. Mas o Três Anúncios para um Crime não concorre em melhor direção. Não concorre em melhor direção. Claro, é difícil. Só que assim... Eu não acho que isso é também ditaria o resultado. Mas eu acho que não leva, porque quem lev... Assim, se a gente for levar em consideração premiações anteriores, quem levou o PGA, o Productions Guild Awards, né? O prêmio dos produtores, né? Quem levou foi o The Shape of Water, A Forma d'Água. Então, se a gente for observar as tendências, pode ser que o The Shape of Water leve. Então eu vou apostar que o The Shape of Water vai levar. Eu acho que o The Shape of Water vai ganhar, né? A Forma d'Água, mas eu tô torcendo por Dunkirk ou Me Chame Pelo Seu Nome. Mas se Lady Bird também ganhar, mas eu quero mesmo, no meu coração, eu quero que Me Chame Pelo Seu Nome ganhe, mas... Que é lindo também, né? É um ótimo filme. É um ótimo filme. Mas Dunkirk também é um filme super forte. Eu acho triste que ele tenha sido lançado tanto tempo atrás que as pessoas esqueceram da... Da existência, né? De quão sensacional ele é. Então ele acabou perdendo força aí nessa temporada de premiação, mas eu queria que ele... Eu ia ficar feliz se ele ganhasse. Lembrando que estamos nas redes sociais, né? No facebook.com.br em cena. Para os episódios do podcast estamos em diversas plataformas. No iTunes, como em cena. Também no mixcloud.com.br em cena. E agora no YouTube, né? Você pode encontrar a gente como em cena. Até mais! E aí E aí E aí Obrigado.